Primeiro, saudar a deputada Erika pelo requerimento, tema fundamental, que toda essa casa devia debruçar com a prioridade devida, mas saudar em especial as militantes e militantes que há tanto tempo vêm construindo tantos avanços nos últimos anos. Eu era presidenta da Comissão de Direitos Humanos em Niterói e a realidade lá, para as crianças e adolescentes, é igual no Brasil todo, com toda a nossa diversidade, mas que nas diferentes regiões a gente encontra, lamentavelmente, índices muito graves de violência sexual e abuso sexual, em geral, contra crianças e adolescentes. Lamentar também a ausência da ministra dos Direitos Humanos e da presidência do Conanda, acho que seria muito fundamental para o fortalecimento das políticas que a gente precisa fortalecer nesse momento, a presença desses órgãos. E, veja, o ECA foi uma conquista, uma conquista do movimento, histórica. E a prioridade que o ECA estabelece, seja orçamentária, seja de políticas públicas, é para crianças e adolescentes, isso é explícito, crianças e adolescentes são prioridade para o Brasil e deveriam ser. De alguma maneira, ela está sendo desmontada, seja pela volta da negação da criança como sujeita de direito e do adolescente, e com a volta da ideia do menor, da minorização, seja pela impossibilidade da implementação da proteção integral, porque falava a companheira que me antecedeu, se a gente tem um desmonte orçamentário e também uma reorganização das instâncias, como fechamento da comissão intersetorial, rompe com a ideia da integralidade da política, se a gente tem uma apropriação pelo governo do Conanda e também o esvaziamento do seu funcionamento, se a gente tem corte de investimentos em educação, em saúde, em assistência, a gente impossibilita, para além de avançar na legislação que a gente queria avançar, a implementação do que já foi conquistado. Isso é muito grave, eu acho que é algo a ser enfrentado. E, paralelamente a isso, a interdição do debate. Acho que essa é uma outra questão muito fundamental, que no momento em que a gente não pode, por exemplo, eu sou professora há mais de 10 anos, escola pública, para caminhar, para terminar, se a gente não pode discutir gênero, diversidade sexual, orientação sexual no espaço escolar, que é justamente o espaço onde há possibilidade de serem reveladas as denúncias, a gente dá muitos passos atrás. Essa é uma questão muito central. Num país que a gente teve aí 70%, se pegar de 2011 a 17, dos casos de violência sexual cometidos dentro das casas, das famílias, onde se denuncia, então, falar de desmontar o disque sem, com todos os problemas que tem, foram 20 mil casos denunciados só em 2017, também majoritariamente dentro do ambiente doméstico. Essa não pode ser uma discussão que volta novamente para o espaço privado. isso é aumentar, ampliar a violência contra as crianças e adolescentes. Eu termino com um elemento. Eu acho que o debate da infância tem sido usado para avançar algumas pautas muito graves, por exemplo, de forma torta. A ideia de que discute gênero é não proteger as crianças. Quando é ao contrário, e ao mesmo tempo avança, por exemplo, o debate de redução da maioridade penal, com o fortalecimento da ideia do menor, que é o não sujeito de direitos. Então, colocar nosso mandato à disposição. Já me coloco, não sou membro da comissão, mas estou sempre aqui, me coloco à disposição para construir o grupo de trabalho. É fundamental que a gente faça valer a prioridade para crianças e adolescentes no Brasil, e segue nossa luta resistente, que esse espaço possa, nesse momento de avanço, de retrocesso democrático, esse espaço seja também, em alguma medida, escuta para os movimentos que estão sendo tocados nos territórios para avançar nessas políticas.